É isso aí. Vamos lá. É isso aí mesmo? Lendas urbanas? Ah, nós estamos lindas urbanas que se tornaram reais, baseado em fatos reais. Que é muito redundante, então eu vou acreditar. É, vamos ver. Fontes Arial, né? É, juro por Deus. Juro por Deus. Então vamos ver. Fontes, confia em mim, parça. Fonte da juventude. Eles são homens do saco? Não sei, tá muito escuro. Cadê o outro? Eita porra. Ué. Nota? Eu sou homem. É, o véio do saco começou. Ó homem, essa voz é sedosa. Vou tirar aqui, apreendo a notificação, gente. Só para não atrapalhar o vídeo. Cara, a voz desse cara é sinistro. Olha essa voz desse cara, né? Se eu tivesse essa voz, eu comia tanta gente. Eu também. Só mandando áudio no WhatsApp. Ah, meu Deus do céu. Esquecendo de me contar isso. É que nem mesmo os adultos... Esquecendo de contar o pessoal isso aí. Você vai casar comigo. Tomara. Eu vou ser nada. Imagina esse bicho em casa. Me passa o feijão. Imagina ser filho disso aí e ele te chamando a atenção, meu irmão. No vídeo de hoje, nós vamos... Vem cá, vamos começar. O suco tá aguado. Acabou o papel. Para garantir o anonimato dos entrevistados, as histórias a seguir são contadas... Olha, limpei o cu com papel toalha. Tá ligado? Ó, o trem é baseado em fato real, mas já começa falando que vai ser anonimato as coisas. Já perde credibilidade. É porque a verdade é um mistério. Mas não, a vida é basicamente isso, pô. Não, eu já não acredito em quem mantém anonimato. Não é uma lenda urbana. Não, a baseada em uma história real, lendas urbanas estão reales. O que é isso? Opa, a rodeia. O que é isso, gente? O interfone? Aqui, eu ranquei o fone da cabeça aqui, oi. Oxe! O que porra foi essa? Isso foi no vídeo? Pô, eu acho. Pô, sei lá, aleatório, velho. Amigo, se foi no vídeo... Depois vejo, Ives. Ahn. Algumas, ela tem certeza que era uma pura invenção, já outras, ela não duvida da veracidade. Ela conta que quase todos os dias as crianças dos prédios ao redor se encontravam na rua para brincar e ela estava sempre incluída nos encontros. Ahn. Como a rua não tinha muito movimento, as crianças estavam sempre de um lado pro outro, contando as tais histórias. E para elas, isso dava um ar de mistério e emoção nas aventuras. Ah, ele vai meter um homem em pomba? Isso que a Maria e os colegas... Ah! Não é, velho. Ahn. Não era mais uma história das crianças ou lenda urbana, eles viram acontecer. O quê? No oitavo andar do prédio de Ana Maria, no apartamento 84... Certo. Vivia uma médica jovem, de trinta e poucos anos, que não era casada, não tinha filhos, e pelo que os vizinhos e os funcionários falavam, também não ficava muito em casa. Como toda mulher vaidosa, a médica tinha um perfume que era como a sua marca registrada. E esse é um detalhe muito importante na história. Ahn. Ahn. Não, 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 boa não, bebê. Boa não. O costume era de a médica deixar a chave do apartamento na portaria, e quando a faixineira terminava tudo, deixava novamente a chave com o porteiro. Num dia tão comum quanto qualquer outro, a faixineira chegou ao prédio e a chave não estava na portaria. Achando que a patroa estava de folga naquele dia, a faixineira foi até o apartamento 84, mas ninguém atendeu a porta. A mulher achou que foi apenas um esquecimento e acabou voltando pra casa. Só que aqui voltou a acontecer de novo e de novo. No terceiro dia, a faixineira desconfiou que algo de muito estranho estava acontecendo, e alertou o porteiro do prédio, que decidiu arrombar a porta do apartamento 84. A médica foi encontrada nua e morta em sua cama no quarto. A família da médica não teve descrição sobre as causas da morte. Ela não morava sozinha, né? Com o que Ana Maria contou, eles fecharam o apartamento e a chave ficou esquecida na portaria, depois que a moça foi enterrada. Mas Ana Maria não era médico? Tudo começou poucos dias depois disso. Como é que foi ela e contou? Ana Maria contou que o apartamento 84 ficava virado para a rua. Então qualquer pessoa que passasse na frente do prédio conseguia ver a janela gigante que ficava na sacada. Foi por essa janela que Ana Maria e as outras crianças do bairro viram as luzes... Ana Maria não era uma das crianças. ...quatro acenderem e apagarem por vários minutos como um apartamento compacto. Aí, ó! É a história do Homem-Pomba! Quem que é o Homem-Pomba? Um cara, um velho doido... Homem-Pomba não! Deixa eu entender o que é Pomba aqui pra você. Pomba, Pomba mesmo! Pomba! Animal! Ele vestia um tipo... Pensa um mindingo! Mindingo mesmo! Todo barbudo, esquisito, cabeludo e coisa com um cobertor cobrido nele parecendo um Moisés da versão mindingo, sabe? E só ia e ele andava e andavam as pombas junto com ele, que ele alimentava as pombas e coisa e ele abria assim o casaco assim e coisa, aquela coberta e voava pomba pra tudo quanto é lado. E os meninos... Ele é tipo aquele maluco lá do John Wickard, que mexe com o... É, isso que eu tava pensando, velho. Mas em que momento o mindingo tem um apartamento? Não, calma. Eu tô falando é que, tipo assim... Tô falando é que virou uma lenda lá entre os meninos e todos os meninos morriam de medo do Homem-Pomba porque contavam a história do Homem-Pomba. Mas nem era true, velho. Era só um mindingo que assustou meu irmão e um colega dele uma vez, velho. Nada disso era verdade, velho. Todo mundo poderia ser amigo desse mindingo se desse uma garrafa de pitú pra ele e resolvia essa lenda por lá, né? Exatamente, velho. Mas eles falam muito rápido lá, né, velho? Isso não é, velho. Isso eu falo. Podemos voltar agora. É aí que eu tô falando. Aí agora ele tá se baseando, velho, de crianças que viram a luz apagar e desligar no apartamento da mulher que morreu. É full Homem-Pomba. Isso é sinistro, pô. Isso é Homem-Pomba. Isso é sinistro, pô. É Homem-Pomba. Ele não terminou ainda não. Deixa ele terminar aí, velho. Acreditar melhor é do Homem-Pomba. Ele não faz nada. Você é um fucking bot. Você é um fucking bot. Vai lá, pode dar play aí. Você faz nada de bot, bot, bot. Não pau, filha da puta. Faz nada. Papel. Que escozante. Essa é a família do Homem-Pomba. Obrigado pelos dois meses. O Homem-Pomba e o Batman dos Pombos, ele abre a capa e sai as pombas voando. Que tanto de pomba. Pouco depois que o fenômeno das luzes começou a acontecer, os vizinhos do apartamento 84 começaram a sentir um cheiro. Caralho, tem um cheirão aí. É do pé fundo, pô. Isso do pé do ouvido do cara, que é bom. O Homem-Pomba é tão inevitável que parecia que alguém muito perfumado estava passando pelos correntes. É o Leite-Rosa, com certeza. Ana Maria conta que as pessoas do seu prédio ficaram tão assustadas que lembra dos seus pais falarem sobre alguns vizinhos irem passar um tempo na casa de parentes. Todos estavam aterrorizados com a situação. Aí, Homem-Pomba. Nem todo o medo que se movia, os preparados que aconteceriam ser feitos. Eu nunca vi uma pomba cheirosa, né. O Marcinho, Homem-Pomba, velho. E nem nada do tipo. Por isso, sempre tirava sarro da garotada. Mas, numa noite, ele mudou de pé. Eita porra. Esse não foi o novo. Esse não foi o novo. Esse não foi o novo. Eu juro, mas que era você. O meu é assim, ó. Quando estava voltando, o porteiro, de longe, perguntou para o irmão de Ana Maria se alguém havia interfonado. E antes que o garoto pudesse responder, o interfone da guarita tocou. Foi lá, foi lá, foi lá. Foi lá, foi lá. Não fala merda em seu stream, não faz nada. You're a fucking bot. You're a fucking bot. Bot, 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 bot. You're a fucking bot. Não faz nada. Ai, Viat, tô ficando com medo, Viat. Tira esse negócio aí, pô. Não faz nada. Dois meses no canal de Tio Duarte. O irmão de Ana Maria dormiu no sofá do prédio porque... Vivinho! Dois meses também, obrigado ao seu, Rafael. Puxa, que cara. É um porteiro também, não, mano. Se eles não tivessem visto com os próprios olhos... O cara dormiu com o porteiro. O quê? A esta altura, todos que moravam na rua sabiam sobre as histórias bizarras do apartamento 84. Do homem... Do QG do homem pomba. A médica resolveu vender o imóvel. Por coincidência ou não, a mãe de Ana Maria foi a corretora responsável pela venda do apartamento. Ela conta que nenhum dos acontecimentos fez a mãe sentir medo e que ela não acreditava em fantasmas. E por isso entrou no apartamento 84 tranquilamente. Com a pena de quem comprou, né? No dia, pessoas de todas as idades ficaram de frente ao prédio de Ana Maria para ver se algo sobrenatural iria acontecer. Mas para a decepção geral, não teve nada de anormal. É lógico, o homem pomba. O homem pomba. O homem pomba, meu irmão. É! 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 Era a manguaça do homem pomba, né? É! Jardim de Pedras. É, tem outro? É, acabou, velho. Não, começou a outra, né? Valter tinha entre 11 e 12 anos… É o homem pomba, meu irmão. Pergunta se algum menino, meu amigo, entre 6 e 12 anos de idade, tinha coragem de andar em volta do Branca Leone Clube na época do homem pomba? Ninguém! Ninguém! Porque achava que o homem pomba ia te pegar e as pombas dele ia te carregar. O quarto dele ficava na frente da casa. Tinha um carro muito grande e um canteiro com plantas decorativas e pequenas pedras brancas. Aqui o pessoal tinha medo do carro preto e do velho do saco, olha aí. É, tinha o velho do saco também, e também tinha o carro preto. Carro preto, carro preto é fã. Tinha o carro preto em todo lugar, né? Carro preto é um perigo da p***. Meu irmão, isso foi na época que começou a sair aquele… Como é o nome? Vector, tá ligado? E os Vector meio surto, o pessoal saia correndo! Mas o que deixou o Walter realmente impressionado foi o que, pela manhã, haviam pedras empilhadas no canteiro desse módulo. É, esse realmente pode ser um… Ah, isso aí é normal, velho. Cata umas pedras, empilha e fala, vou tirar um barato aqui, vai, mano. Você não tem que derrubar esses estranhos quando você vê? Eu não sei lá, meu irmão. É, ué, quando alguém empilha… Quando alguém empilha isso aí, acho que faz um desejo, aí alguém tem que derrubar. Acho que é uma parada… É coisa de hippie, velho. Ah, pois fala, briga da p***. Para, para de empilhar pedrinha na minha casa, filha da p***, uma briga. Como de costume, Walter ficou assistindo TV e pouco depois das vinte e três horas começou a ouvir o mundo familiar. Ah, os caras brigando com as crianças, filha da p***, uma pedrinha na minha casa. que ficava a uns dois metros do canteiro da janela. Que loucura. Ele conta que todo o seu corpo congelou no momento em que ele viu que estava causando barulho. O quê? No meio das plantas no escuro, Walter viu uma figura pequena, medindo mais ou menos trinta centímetros. A duende! E os braços que iam até o chão e tinham o aspecto de ser mole demais, como se não tivesse ossos. Ah, havia mole p***. A cabeça era ponte aguda e lembrava um chapéu. Era uma piroca, velho. Isso é um duende. O cara via um duende, encheu o cu de maconha. Ele acendei a noite inteira. E tinha uma cor meio avermelhada num toço. É por isso que a gente descarta que é real, porque pode ter sido viagem de joga. E deu mais alguns passos para se aproximar do canteiro, a criatura olhou diretamente para ele. Aham. Agitou os braços muito rápido e sumiu. Bicho, dá uma pica nele. Deve ter olhado pra ele e falado… E saiu correndo. Dá um chute pra esse filho da p*** que ficaram tênis de sábado. Saiu correndo. A coruja confusa. A coruja confusa. Ele confundiu um cara de chapéu com a coruja. O que aconteceu na sua casa? Anos depois… Cara, que história… Que história sem pena em cabeça, velho. Fez reviver o horror daquela noite… É um gnomo, velho. É um gnomo, velho. É um gnomo, velho. Olha as tampas. Olha as tampas. Olha a tampa, velho. Olha a tampa. Olha as tampas. Olha as tampas. Olha… Cabeça satânica. Pesadelo real. Lenda urbana que não foi solucionada. O assassino que criava zumbis sexuais Não, eu, pra mim, achei É, pelo amor de Deus Hoje só amanhã Hoje só amanhã, né Barra raid, zanfa Sem negócio, meu Deus Que foda, um beijo Pra me deu, pra me deu, pra me deu Meu amigo, que é isso aí É, zanfa, tem que arrumar Não, mano, não dou conta não Bota essa no meu cu Eu tô na dúvida Se o pior foi o gnomo Ou foi saber que os garçons do estádio Bebiam cachaça embaixo da mesa Não, eu acho que o gnomo foi pior, velho Pessoal, até quarta, velho Eu desisti da vida agora